Por meio de uma parceria com o governo do Estado e contando com o custeio da Prefeitura de Barretos em sua estrutura, o Fundo Social de Solidariedade disponibilizou para o mercado de trabalho mais 22 pessoas que concluíram dois dos cursos oferecidos e receberam seus certificados, sendo que 12 concluíram o curso de padaria e 10 de confeitaria. Como ocorre esta parceria com o Estado e subsídio da Prefeitura e o quanto tem sido importante a disponibilização dessas oportunidades a pessoas que buscam se colocar no mercado de trabalho, foram questões comentadas pela presidente do Fundo Social de Solidariedade, Andresa Franco Marrelli. Hoje eles chegam, são três meses o curso e hoje é o dia da formatura. Então eles recebem o caderno com as receitas, todas que aprenderam durante o curso, e é um projeto totalmente gratuito, ele é subsidiado pela Prefeitura, todo o material, então assim, para quem tem um tempo, tem um tempinho para poder fazer, se dirige no fundo. Então a única coisa que o aluno precisa é ter tempo e disposição para querer aprender, se capacitar e estar tendo um possível inserimento no mercado de trabalho. Monitora do CEMUP e que atuou por vários meses com os alunos concluintes do curso, Ivani Corradini, comentou sobre o desempenho deles e a oportunidade que estão recebendo com esta aprendizagem. Há seis meses atrás, vamos decorrendo, vamos conhecendo as pessoas, vira uma amizade. E mais uma etapa é muito gratificante para a gente. Com os alunos? Com os alunos, é muito gratificante concluir mais uma etapa. O professor é para o uso próprio, para trabalhar, então no mercado de trabalho, né? Entre os concluintes estão 21 mulheres e entre elas a Natalina Martins, que comemorou a conquista, afirmando que o curso lhe ofereceu ainda mais conhecimentos sobre a confeitaria e apenas um homem, que no caso é o Reinaldo Pereira, que agora vai aprimorar o que já fazia na cozinha de casa. Foi muito bom, gratificante. E além da gente aprender coisas assim, que lá do tempo das nossas avós, né, tudo, a gente é um tipo de uma terapia também para a gente, né? Então é gostoso, assim, é muito bom. Só degustar, só. E agora? Agora não, agora eu sou um padeiro de casa. Vai procurar aí uma colocação no mercado de trabalho como padeiro? Não, não, só a casa mesmo. Obrigado. 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 Obrigado.